O jogo adiado foi Corinthians e Goiás, olha o São Paulo, vai fazer o gol com o Pato! Gol! Alexandre Pato, gol do São Paulo! Não tinha ainda botado a bola no chão, trocado passes e oferecido oportunidade para os atacantes! Agora deu certo e levanta a torcida do São Paulo, Alexandre Pato! Aí foi na base do Tóquio, Reinaldo! E foi bem o Reinaldo! O Pato se largou da marcação do Cabral, quando recebeu daquela ajeitadinha! E aí mete o Pecanhoto na bola para o fundo do gol! O torcedor do São Paulo fica na defesa do Cruzeiro, bate falta junto com o Thiago! Gol! Thiago Neves, gol do Cruzeiro! E essa cobrança é aquela que cabe a frase velha, botou com a mão! Olha como ele tira da barreira e ela entra na lateral da rede, vai ali na costura do fundo! Se estica todo o Thiago Volpe, que só viu a bola agora, né? E quando foi, a bola vai para o fundo do gol! Perfeita cobrança do Thiago Neves, camisa 10 do Cruzeiro! Já está no campo de ataque, partiu o Reinaldo! Reinaldo por dentro, joga para o Pato, está de frente, Pecanhoto! Gol! 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 Do supermer! Gol! É o Thiago Neves, pé esquerdo, bateu! Gol! aqui na ponta esquerda já puxa para o ataque, passou a metade do campo pra Andanes, bola adiante ali pela meia esquerda, voltou pra Reinaldo se meteu pela meia, levou para o ataque, enviou pra Pato vai fazer pro gol do São Paulo sabe quem faz do Pacaembu Pato Alexandre Pato boa jogada do São Paulo, Reinaldo rasga a intermédia, área pela esquerda, leva bem enfim, um passe primoroso pra Pato, meia lua da área dormirosa, tocando na frente e ficou cara a cara com o goleiro Fábio saiu, Pato, perda a esquerda pro fundo do gol Pato, Pato camisa número 7, é bola na rede bola na rede São Paulo abre o placar do jogo 15 minutos, primeiro tempo Pato, Pato, camisa 7, balança a rede do Cruzeiro, sobrou pra você agora no futebol da CBN da Rádio Globo São Paulo bom de falta, toma distância para o Cruzeiro Robinho tá perto da bola Tiago Neves partiu pro gol do Cruzeiro do Cruzeiro Tiago Neves perfeita falta do Tiago Neves que cobrança coloca lá no ângulo marca para o Cruzeiro empata o jogo Tiago Neves que golaço de falta Tiago Neves camisa número 10 é bola na rede cruzeiro bola na rede na marca de 23, 22 minutos do segundo tempo Cruzeiro empata Tiago Neves no ângulo no ângulo Tiago Volpi vai mas não achar nada a bola balança a rede do São Paulo sobrou pra você Tiago Volpi agora no futebol da CBN Rádio Globo São Paulo um Cruzeiro também um tá empatado o jogo o detalhe pra dela foi o último toque de Tiago Neves na partida mas que toque meu rapaz falta de manual a frente tentando chegar de novo o São Paulo recolhe pela esquerda ninguém dá combate ao gol pato peratou chuteiro da ação agora o pato chegou gol 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 de São Paulo ninguém foi no jogador que lançou o lançamento para o pato que peratou livre perda à esquerda ele não erra esse tipo de jogada mandou pro fundo o gol fazendo um momento maior do futebol inaugurando o marcador do Pacaembu aos quatorze minutos o primeiro tempo um a zero para o São Paulo pato em passear assistência veio do Reinaldo na ponta esquerda carregando viu o jogador na frente do Ariel Cabral esse jogador Alexandre Pato ele aproveitando de fora da área mais dois passos com o pé esquerdo entrou na área pra bater pro gol um a zero São Paulo aí está portanto vivo anuncia o comentarista aqui é tudo né ação da parede humana expectativa atenção ocorreu Tiago Neves bateu no ângulo para a passa gol 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 e foi para a rede outra vez e eu quero é mais pato pato parou o delírio da torcida do tricolor aqui no estádio do pacaibu está aberto o placar do jogo jogado dos 15 minutos cravados futebol primeiro tempo para a alegria do torcedor são paulino que espera tanto tempo uma grande vitória pato 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 tá lá do são paulo pato assina assina um gol pato fala galera sou eu alessandro pato e esse gol pra vocês vamos são paulo vamos tricolor eu quero é mais eu quero é mais também pato vambora eu quero é mais ataque perto da chegada da meia lua na área grande Thiago Neves vai por cobertura colocou gol é do cruzeiro Thiago Neves cobrou no ângulo lá do lado esquerdo do goleiro Volpi sumiu tentou o goleiro fazer a defesa e não conseguiu aí o Volpi vai para o vai reclamar o time do Sampano está protestando o time do Sampano está reclamando Jaco Neves mais tricolor 22 e 30 jogados nesse segundo tempo vai empatar o jogo do West tá com o ponto para caibu tá lá o cruzeiro empata o jogo me deu um detalhe do gol Juliana quarteiro da canhota vem carregando toca pela minha esquerda Bernardo voltou para Reinaldo Reinaldo na ponta da canhota Vitor Bueno pediu vem Reinaldo pela minha esquerda vai levando focou na frente do pato vai fazer bateu é gol gol do São Paulo Alexandre Pato aos 14 minutos Reinaldo pegou a vara no seu campo foi levando foi levando Vitor Bueno abriu na ponta esquerda ele preferiu o pato entre os dois zagueiros o cruzeiro ganhou a grande área e aí com a extrema categoria pé esquerdo de pato bate forte tira e faz e a bola vai para o fundo do barbante para o fundo do barbante sai na frente o São Paulo Alexandre Pato camisa 7 ele é rei é rei emoção do tricolor do Morumbi pela primeira vez aqui no Pacaembu agora São Paulo um pato cruzeiro zero ele entrou com uma facilidade na área e aí a categoria foi para Reinaldo 1 a 0 São Paulo na fé paixão e fé Thiago Neves pé esquerdo colocou no ângulo volaço 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 é do cruzeiro 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 Thiago Neves Thiago Neves um golaço um golaço um golaço de falta aqui no Pacaembual 22 minutos deixa tudo igual aqui no Paulo Machado de Carvalho golaço na cobrança de falta no ângulo esquerdo de golpe que pulou e nada show Thiago Neves dele Thiago Neves Thiago Neves faz um golaço no Pacaembu e sai para o abraço enquanto houver espaço corpo tempo e algum modo de dizer não eu canto eu narro Thiago Neves a emoção é a sua estrelada Thiago Neves ele é rei ele é rei emoção a sua estrelada pela primeira vez aqui no Pacaembu Thiago Neves com golaço de falta vai 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 que eu to te vendo tem ideia vai na fé paixão e fé andar com fé o gol que a fé não costuma vai agora bonito o cruzeiro aqui no Pacaembu um para o cruzeiro um para o São Paulo o detalhe Arthur novamente na canhão dobra para Reinaldo Reinaldo devolveu para Fernandes Fernandes outra passa fronteira no Iga agora o Reinaldo recolheu dominou do São Paulo é do Tricolor o Alexandre Pato tem que quando eram passados 14 de bola rolando Reinaldo começou a chegada tabelinha barota com a Hernandes ultrapassou a linha de marcação vem comendo marcou a meia vem comendo por dentro enfiou por trás dos zagueiros Pato apareceu o cara que ela sai na saída do Fábio com categoria Pato na saída do goleirão cruzeiro esse meteu uma mortavela pro fundo da meta da Raposa aos 14 de bola rolando o primeiro tempo de jogo aperta o placar aqui no Pacaembu depois de um longo e tenebroso inverno finalmente sai um gol do São Paulo hein se eu não me engano era 3 ou 4 partidas sem marcar Pato foi lá e marcou 1 pro São Paulo 0 pro cruzeiro Alexandre Pato Pato olha o sorriso que você proporciona pra galera do São Paulo aqui no Pacaembu em todo o Brasil palma Pato palma São Paulo aperta o placar 1 pro São Paulo 0 pro cruzeiro que enfiado de bola que assistência do Reinaldo por trás dos zagueiros de um dunk saiu o cara a crachá e foi pra rede hein entorvando o Thiago Rope duas detessaças no final no primeiro tempo olha o Thiago Neves a partir do golaço 0 1 pro 1 pro vai é do jovem é da raposa do cruzeiro Thiago Neves, Thiago Neves camisa 10 a dele quando eram passados os 22 de bola rolando Numa cobrança de falta magistral Sem chances pro goleirão Thiago Volpi Até foi nela, mas não dava, não dava pro Volpi Não dava pro Ricardo Melo, não dava pro Rogério Cine Não dava pra ninguém Ele bateu no ângulo esquerdo da meta do goleiro de São Paulino Ele até foi na mortadela, mas não deu Um gol macho Thiago Neves camisa 10 a dele Empata o jogo no Paquembu Um pro Cruzeiro, um pra equipe do São Paulo Tá empatado Tá empatado o jogo aqui no Paquembu Que belo gol, é gol da Raposa Uma a uma e conta aí Mas tô gostando exatamente do que a gente tava falando antes do jogo A postura do time em campo, por enquanto, tá impecável É, mas vai descendo o São Paulo com o Reinado E olha o pá, topa lá, passa, é gol, 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 gol do São Paulo Acabei de falar que tá impecável É, é um comentário, hein Gol do São Paulo, Alexandre Pato O Reinaldo foi caminhando, caminhando, caminhando Entrou na grande área, passou livre Aí, meu filho, é isso Esse é o Cruzeiro Não vou dançar hula-hula, não Tô falando assim, terrível, terrível Ai, Cruzeiro Isso ele sabe fazer Tiago Neves, que cobrança Que cobrança de falta lá no ângulo Sem chance para o goleiro Nossa senhora, não tem como Tá aí, empatando no momento crucial Vai entrar David Tem que mudar esse jogo Tá aí, cabuloso Tiago Neves O craque é esse É isso aí, né É o craque, é isso aí Quem sabe, sabe, né Golaço de falta, esculetinho azul Ataque agora, Toró pediu na frente Reinaldo demora Ele toca para Hernanes Tabelinha com camisa 6, tricolor Pelo lado esquerdo, o São Paulo trabalha Toró, é só tocar para ele no meio Rolou, para Pato, livre, bateu, é gol Com energia Gol Do São Paulo Do São Paulo A jogada que começou no campo defensivo O Reinaldo dominou no pé esquerdo Procurou o companheiro na frente Encontrou o Alexandre Pato Na marca de 14 minutos Alexandre Pato Vamos Pato Quaque, quaque, quaque É gol do Pato É gol do Tricolor O São Paulo foi para cima Jogada linda Jogada do Reinaldo Vamos para cima Tricolor Pato 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 é o nome do gol E o Tricolor Está na frente Marcelo Lima Está na frente O detalhe O cochilo da defesa Do Cruzeiro O Reinaldo atraiu A marcação Tocou para o meio O Pato entrou livre Sem ninguém a incomodá-lo Escolheu o canto Chutou forte Sem chances Para o Fábio O torcedor vibra Aqui no Pocambo Alexandre Pato Tricolor na frente 1 a 0 É Marcão Jogada do Reinaldo Jogada inesperada Bola trombando Bola chegando Chegou no Pato Ele conseguiu No drible de corpo Se livrar e mandou lá dentro O São Paulo está na frente Vamos Tricolor Vamos Marcão Eu sou mais você Eu sou mais você Volpi Thiago Neves Autorizado Bate Thiago Neves Falta perfeita de perna esquerda O Volpi voou nela Mas o culpado de tudo É o Woodson Por ter feito um lance Que não precisava Gol do Cruzeiro Marcelo Lima Lá vem Lá vem na esquerda Reinaldo Posta de bola dominada Ina com ele Rompe linha Divisória Vai tentando agora Pela esquerda Carrega para o meio Agora Reinaldo Vai sozinho Vai como que é Tocou para Pato Boca do gol Partiu Pato Bateu E a gol Gol Do São Paulo Numa jogadaça De Reinaldo Carregou Da linha Do meio de campo Passou como quis Lá da defensiva Para o campo de ataque Passou por um Dois Três E encontrou O Pato No lance de sorte A bola respingou E sobrou Para o número Sete São Paulino Frente a frente Com o goleiro Fábio Não perdoou O Pato Pernes Quecla na bola Um Para o São Paulo Zero Cruzeiro Suli Quem sabe na falta A equipe da Raposa Chega ao gol Para a bola Vem Thiago Neves Bateu para o gol 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 E que golaço E que golaço É do Cruzeiro Uma batida Uma batida perfeita Para mostrar Para mostrar Para mostrar que o Cruzeiro Está vivo no jogo Para mostrar Mais uma página Heróica Imortal E empata O Cruzeiro Um Um A um Suli Para Reinaldo Reinaldo Sai jogando Toca na frente Para Hernanes Devolveu Reinaldo Recolhe Na esquerda Vitor Coelho Está pedido Reinaldo Vai soltar Lá por dentro Para o ataque Do São Paulo Do São Paulo É de Alexandre Bateu Camisa 7 Numa bela descida No contra-ataque Da entrada A bola foi rolada Para Pato Ele dominou A defesa Do Cruzeiro Estão olhando Para a chuva Dominou Chegou Bateu De perna Esquerda No fundo Do gol de Fábio Aberto Placar No Pacaembu 14 minutos Primeiro tempo Do jogo São Paulo Cruzeiro Toriza O árbitro Robinho Vai partir Partiu Tiago Bateu E que golaço Gol Gol Do Cruzeiro Tiago Neves Camisa 10 Cobrou a falta Com enorme Categorinha Bateu por cima Da barreira A bola entrou No ângulo Esquerdo Tudo quando o Tigaco Volpe Na marca De 22 minutos Setapa Final do jogo Empata O Cruzeiro Aqui No Pacaembu Tiago Neves Tiago Neves Tiago Neves Camisa 10 Cruzeiro 1 São Paulo Também 1 E aí Meu caro Uber Tu Ferreti As jornadas Estras Pelo facebook.com Barra rádio Extra FM Pela esquerda Avança aqui o São Paulo Com Reinaldo Cruz Oricanhota Bola rasteira Para Alexandre Pato Cara do gol Bateu Gol Gol Alexandre Pato É do São Paulo Aos 14 minutos Do primeiro tempo Bola rasteira Que chegou para ele Saiu cara Cara com o goleiro Fábio E fuzilou Com a perna esquerda Para abrir o placar No Pacaembu Vai a loucura O torcedor Tricolor Alexandre Pato De canhota 7 nas costas 1 a 0 No placar Adilson Bota do Cruzeiro Que é muito perigosa Tiago Vope No gol Tiago Neves Na esquerda Para o gol Barbante Nele Escabuloso Gol 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 Tiago Neves É do Cruzeiro Aos 22 minutos Do segundo tempo Cobrança de falta Magistral Um golaço Atrás do outro É nessas horas Que o 10 aparece É nessas horas Que a estrela Do time aparece São duas estrelas Tatuadas No braço esquerdo Cinco estrelas No peito No peito Com o manto Que ele veste Um golaço Atrás do outro De falta Bola no ângulo Acordando a coruja Do gol Do Thiago Volpe Que reclama Mas não tem jeito A goleirão Tiago Neves Uma constelação De muita habilidade Cruzeiro Empata o jogo 10 nas costas 1 a 1 No placar Adilson São Paulo Ele lança a bola No meio Chegou no Hernando Hernando Devolveu para Reinaldo Avança Reinaldo Grandalhão Reinaldo Fez o cruzamento Para Pato Posição legal Ajeitou Pecanhoto Bateu Bola passa Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passa Gol Do São Paulo Que felicidade 14 minutos de jogo No primeiro tempo Alexandre Pato Recebeu no meio Da zaga do Cruzeiro Livre com tranquilidade Olhou para o Fábio De Pecanhoto Mandou a bola para O fundo das redes Fazendo o momento Maior do futebol Alexandre Pato É terrível É perigoso Deram bobeira para ele E ele mandou para lá Fazendo a alegria Da torcida Tricolou A torcida São Paulina Fazendo festa Placar mudado No Pacaembu 1 para o São Paulo 0 para o Cruzeiro Vai buscar Lá dentro Fábio Adelio O árbitro Vai autorizar Atenção Torcida Se a veste Tiago Neves Partiu Bateu E a bola passa Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passa Gol É do Cruzeiro É do Cruzeiro Tiago Neves Marca de 22 minutos No segundo campo Cobrando falta De forma sensacional Ele tinha convicção Que sabia onde ia mandar esta bola Por elevação No ângulo esquerdo Do Thiago Volpi Que nada pode fazer Tiago Neves Totalmente demais Terrível Tiago Neves Assina este gol Que ele é seu Tudo igual No Pacaembu 1 para o Cruzeiro 1 também Para o São Paulo Vai buscar Lá dentro Tiago Volpi Adelio São Paulo Renato Foi deslançamento A frente Invadiu Bateu Para o gol Gol Do São Paulo Do São Paulo Alexandre 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 Pato Número 7 O lançamento A frente da grande área O lançamento rápido Passou o Renato Do Campo E a frente da Pranac E vai da grande área De perna esquerda Para o fundo da rede O São Paulo Abre o placar Para o Pacaembu Agora Aos 13 minutos Do meu tempo O São Paulo Está na frente Tricolor na frente Agora São Paulo 1 Cruzeiro 0 É dele Alexandre Pato Para voltar Ao time do São Paulo Com categoria Sai Zica Sai Zica Sai Zica Sai do São Paulo Futebol Clube Agora São Paulo Cruzeiro 0 Mais que jogado No Reinaldo Vai o Robinho Ou o Thiago Neves Autorizado Bate o Thiago Bateu Gol Ação 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 乐 Cruzeiro, um golaço no Pacaembu, ele cobra a falta de pé na esquerda, Thiago Neves, Thiago Neves, Thiago Neves, um golaço no Pacaembu, agora o Cruzeiro empata o jogo no Pacaembu, agora aos 23 minutos do segundo tempo, um verdadeiro golaço no Pacaembu, agora Thiago, Thiago, Thiago Neves, número 10, o meio experiente, o meio experiente, e agora o Cruzeiro empata, o Cruzeiro empata no Pacaembu, agora São Paulo, Cruzeiro também um diga.